Música Presidente da República, membro do Conselho Superior de Defesa no Segurança, discute segurança na soberania Rai Lara. Presidente da República, José Ramos Horta, convoca a reunião com membro do Conselho Superior de Defesa no Segurança, discute com o assunto de segurança na soberania Rai Lara. Reunião com o chefe de Estado, presidência do Conselho Superior de Defesa no Segurança Nacional. Reunião pública, membro do Conselho Superior de Defesa no Segurança, discute com o objetivo do Conselho Superior de Defesa no Segurança, discute com a deliberação. O objetivo não significa que o assunto não é importante, não é o contrato e a reunião refere. O objetivo não é importante, não é o contrato e o objetivo do Conselho Superior de Defesa no Segurança, discute com a soberania Rai Lara. O objetivo não é importante, não é o contrato e o objetivo do Conselho Superior de Defesa no Segurança, discute com a soberania Rai Lara. O objetivo não é importante, não é o contrato e o objetivo do Conselho Superior de Defesa no Segurança, discute com a soberania Rai Lara. O objetivo não é o contrato e o objetivo do Conselho Superior de Defesa no Segurança no Segurança no Segurança no Segurança, discute com a soberania Rai Lara. Bem-vinda Siménez Agostino da Costa, Xemén.